Fala galera, bem vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e agora vou estar mostrando aqui pra vocês a como conectar o Windows 11 na rede Wi-Fi Então, bora lá? Então galera, bem simples de nós estar conectando aqui o Windows 11 na rede Wi-Fi Nós vamos aqui no canto inferior direito da tela, do lado do ícone do som, que tem o ícone daqui da internet Olha aqui, nós vamos clicar aqui nesse ícone Aí aqui vai aparecer essas opções A primeira opção aqui é Wi-Fi Nós vamos clicar aqui na seta, aqui E vamos estar ligando o Wi-Fi Vamos ativar aqui, marcar a caixinha Aí ele vai mostrar as redes disponíveis Aí nós vamos estar clicando aqui na nossa rede Aí aqui você deixa o marcado conectar automaticamente e clica conectar Aqui nós vamos estar colocando a senha Depois de colocada a senha galera, nós vamos clicar em avançar Aí ele vai estar verificando e conectando E pronto galera, olha aí Já foi conectado aqui na rede Wi-Fi Agora nós já podemos estar utilizando a internet Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal Deixa um like, comente, compartilhe Valeu!